Sejam todos bem-vindos ao programa Desenha e Adivinha do Corvo Calamidade. Tentem adivinhar o que está a ser desenhado antes de ficar completo. Aqui vamos nós. Será uma vaca? Talvez seja um coco. Ahá! O meu chapéu velho? Um monte de neve? Ahn! Um coelho! Hum... Agora já sei! É um avião! Uau! Está a ficar ótimo! Excelentes palpites, meninos! Por hoje ficamos por aqui. Até à próxima! Adeus, amigos! Até à próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.